Maio começa com a chegada de uma frente fria na região sul que pode provocar volumes de até 150 milímetros em áreas de Santa Catarina. No norte, a chuva não dá trégua. Acompanhe a previsão do tempo com a Amanda Souza da Xweather. Boa tarde. Olá, muito boa tarde Priscila. Boa tarde a todos que nos acompanham através do Mercado e Companhia. Início de mês. Durante esse mês de maio, o tempo instável ainda continua em boa parte do país. Nesta segunda-feira, volta a chover inclusive em áreas da região sul com a chegada de uma nova frente fria que pode provocar chuva significativa ao longo desta segunda-feira no Rio Grande do Sul, partes de Santa Catarina, do Paraná também, até chegar ao Mato Grosso do Sul. Nessas áreas mais claras do mapa, ainda não chove nesta segunda-feira. A expectativa é de sol entre poucas nuvens. A semana começa ainda bastante úmida nas áreas mais ao norte, por conta da zona de convergência intertropical, que ainda pode provocar altos acumulados de chuva. Falando das temperaturas, máxima de 29 graus em Fortaleza até 35 graus em Cuiabá. Inclusive, no decorrer desta semana, um calor intenso deve chamar a atenção em áreas do Brasil Central. No decorrer dos próximos dias, a frente fria então deve provocar muita chuva em áreas da região sul. Destaque para essas áreas em laranja do mapa, volumes que podem chegar até os 150 milímetros. Isso pode impactar negativamente o andamento das atividades de campo. Tem muita chuva prevista também até o dia 6 de maio, nessas áreas mais ao norte do país, desde o Amazonas até partes aqui, principalmente do Maranhão, uma chuva ainda expressiva que mantém o solo bastante encharcado e dificulta o andamento das atividades de campo, principalmente a colheita no Maranhão, por conta desse excesso de umidade. É com você aí no estúdio, Priscila.